Fala aí irmão, canal, André Canal, TV do Pozo, vamos ao vivo aqui de morro da concessão aqui, muita gente aqui, diga aí, quem sabe o que é? Eu sou de Carpina, vô. De Carpina? Você chegou agora, vô? Oi? Chegou agora, vô? Não, vai um tempinho. Tá vendo sozinha? Não, veio eu e as amigas. Cadê as amigas? Ah, tá bom, de Carpina, vô. Poxa, então boa sorte aí, vô. Obrigada. Boa viagem aí, a volta. Deus abençoe, vô. Amém. Nada. Olha aí, veio de Carpina aí, veio de Carpina pra cá, muito longe, muito longe. Olha o cachorro bonitinho, olha o cachorrinho. Tá cá? Cachorrinho bonitinho, tá vendo? Olha. Eu tô aqui nos corredores de central aqui, muita gente, muita gente, muito alegre, passando aqui, olha, no meu canal, André Canal, TV do Pozo. Vamos ver o que eu vou falar aqui pra vocês aqui, olha. Retorno mais uma vez aqui. O que é que eu vou aqui nesse canal aqui, olha? André Canal, TV do Pozo. Nesse momento eu vou você ver, isso aqui, realmente. São quatro da tarde, e o pessoal não para de passar pra lá e pra cá. E a gente vê que a gente não realmente, porque ela passa em golfe, na cintura, na base. Mas a gente vai mudar toda a cobertura até a noite aqui, para mostrar o povo que sobe as cadeiras, entendeu? Olha a sua sensibilidade. O povo que realmente correu o pé desde o dia 28, esse povo está aqui. É contento e alegre aqui. Eu vou dar uma giradinha aqui pra você ver aqui, olha. A gente vem aqui, de meu lado aqui, você pode ver. Essa girada que eu dei aqui no meu canal, acesse em casa, se inscreva, dê um like, joinha, André Canal, TV do Pozo. Eu vou dar mais de um giro aqui pra você perceber que tá bonito, que tá alegria. As ruas fervorosas aqui em Casamalhães. Também estão indo pra um giro comigo, vão participar comigo, vamos nesse empenho, nesse clima, nessa energia. É uma volta, ok? Pra você saber o destino e a fita como ela é aqui no povo. André Canal, TV do Pozo. O giro da cobertura da festa do povo, ok? Vamos lá. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui, tá vendo? Vou manter essa cobertura aqui, ó. Vou só ver o mudador de vela aqui. Muita gente aqui, não sei nem pra onde eu vou, mas eu vou por aqui, ó. Tá vendo? Dá uma voltinha aqui, uma volta aqui, ó. Tá vendo? Muita gente aqui, ó. Você observa aqui que eu fiz uma matéria ali no meu rosto, né? Mas, muita gente ali, ó. Olha aí. Tá vendo? O último dia, dia 8, começou dia 28, terminou dia 8, dezembro, né? Último dia aqui, na festa do Morro da Constituição, aqui no Morro. Entendeu? Tem muita gente aqui, crianças, pais, enfim, muita gente aqui, ó. Observe aí, olha que é a gente. Tá vendo aí? Quatro horas da tarde, muita gente. As ruas lotadas. Tá vendo aí, ó. É uma tradição, todo ano, do dia 28 até o dia 8 de dezembro. Mas o meu canal dando essa cobertura aqui ao vivo, para o Brasil. Para o Brasil e para o mundo também, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo também, aqui, ó. A festa do Morro ao vivo. Para o Brasil e para o mundo aqui, ó. Vocês curtiram. Você que tá em casa e não pode vir aqui, então vocês estão curtindo aqui no meu canal, assistindo. Entendeu? E joinha, ok? André Canal TV do Povo. Das ruas, das ladeiras do Morro da Conceição, ok? O que é que é imenso, irmão? Vocês vão se observar ali, ó. Tá acontecendo alguma coisa anormal. Mas a gente vai procurar aqui uma... Algumas falas aqui, né? Eu gosto de entrevistar o pessoal, de falar com o pessoal. Gosto de... Gosto de falar com o pessoal, o pessoal age, o pessoal sente. Gosto de parar a multidão para fazer perguntas sobre a festa do Morro. É importante o pessoal falar, não só compartilhar, mas também falar sobre tradição que já faz 120 anos. Eu vou sair um pouco da... Sair um pouco aqui da zoada aqui, pra atrapalha. Tá zoada aqui pra fazer perguntas pra atrapalha, mas eu vou dar uma saída aqui. Tá boas vendas aí, amiga? Boa tarde. Oi. Tá boas vendas? Tá ótima. Tá ótima. E aí você vende o que aí? Tocinho. Tocinho. Tá sempre aqui, desde o começo ou chegou hoje? Cheguei hoje. Cheguei hoje. Sai daqui mesmo? Sou de Olinda. Também sou de Olinda. É. Tá vendo? Tô. Eu vou ser boas vendas, viu? É. Boas vendas, fica à vontade aí. Tá quanto cada um? Um é três, dois é cinco. Tá vendo aí? A moção. Valeu, Eva. Valeu, contribui. Beleza aí. Boas vendas. Nós continuamos aqui ao vivo, polendo as opiniões. Olha aí. É capa e perigo. É capa e perigo. Estamos aqui polendo as opiniões. Algumas pessoas que queiram falar, aquelas que querem falar, aquelas que não querem falar, a gente preserva. Mas quem quer falar de promessas, outras coisas, a gente tá aqui. O canal está aberto. Entendeu? Para você falar o objetivo que tem essa festa que dura 120 anos. Olha aí a mulher de Rói. E aí, tá vendo aí? Tem não. Tem não, banheiro. Vamos dar um giro aqui. O último dia era a festa do Morro. Também. Também. Aqui, ó. Vamos. Colher algumas opiniões aqui de algumas pessoas que estão aqui. Talvez vindo aqui a primeira vez. Muita criança. Muita adolescente. Jovem. E o meu canal na cobertura. O pessoal vem no calendário aqui, ó. Tá vendo? As vendas nos calendários. E a gente aqui, ó. A moça vem dando água. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Tá bom? Sobre as vendas das águas? Eu não tô trabalhando, não. Tá não, hein? Eu tô comprando. Ah, eu tô comprando. O que é que tá achando da festa do Morro? Eu tô achando ótimo. Entendeu? Todo ano eu venho. Faço minhas orações, acendo minha vela. Entendeu? Não faço promessa, mas eu tenho fé, muita fé. Peço pra ela me abençoar. Me conceder paz, bênção. E é isso. Primeira vez que você vem. Oi? Primeira vez que você vem. Não, todo mundo eu venho. Tá pra vocês, hein? Boa tarde. Boa tarde. Tá certo. Venha sempre. Dá aí, ó. Obrigada. Eu pensei que ela tava vendendo, mas ela tá comprando aqui, ó. Eu pensei que a dona da barraca era ela. Não. Não, se o senhor dono arca é o senhor, né? É, eu tô comprando aqui. É, eu tô comprando aqui. É, ele tá comprando. Obrigada, mesmo. Ela fala, hein? Falar é importante. Você falou, vô. Nada, amiga. Importante demais aí, né? E ela falou. Boa, ela falou. Eu pensei que ela era a dona da barraca, mas não. Ela falou que não fosse a dona da barraca. Olha, irmão, os copos da sorte ali. Tá vendo que eu fiz com a massagem? Tem uma carrocinha de... Tem uma carrocinha ali de... Eu vou tomar agora uma Coca-Cola agora. Deixa eu ir daqui. Dá uma parede aqui, ó. Tem gente gelada. Tem gente gelada. Tem gente que passa. Tá vendo que eu tô com a terra. Tem gente gelada. Dá uma cadeia. O que tá no meio do mundo leva. Não, Deixa eu ver. Tem gente gelada. A velha camela, o que tá no meio do do mundo voce. Tem que ir. Fulmenos. Fulmenos. Passa, passa. Fala. Vamos lá. Fulgi 10 agora sim. A polícia vai aplicar a vê-ku agora pra passar. Fulgi 10 agora sim. Se tá aqui, deixa eu ver. 15 para 5 para 5 para 5, imagina que eu la pulse. Seis horas, sete e meia, olha que é gente, olha que é gente gente, eu transmitindo aí, eu transmitindo a transmissão do meu canal, aê, olha aí ó, tá aí meu irmão, vou lá, tô fumando tudo aqui, se você vai fazer a verdade, beleza, muita gente, aí eu transmitindo aqui no meu canal, André Canal, TV do Corro, olha o botinho aqui ó, tá vendo, muita gente, olha vovô aí, tá vendo, olha aqui ó, olha que é gente, tá vendo, vai chorar, mas a gente tá transmissando, ok, beleza, André Canal, TV do Corro, ao vivo do Morro, estamos ao vivo aqui no Morro, cuidando essa cobertura do meu canal, exclusivo do YouTube, YouTube, YouTube e você, tudo a ver, olha aqui a gente, olha esse rola aí, não é, tá vendo, quer comprar ali, mas tem jeito ali, tá vendo, vou tentar aqui, papai filmando aqui também e aí ó, essa cobertura geral, muita gente, aquele sobe e desce, eles todos sobem e descem agora, olha a coisinha bonita, olha aí, a promessa vai pagar? já leva pra ungir, já leva pra ungir, já leva pra ungir, já leva pra ungir, já vem com a oração já, já leva pra quem? pra ungir, já leva pra ungir lá, já leva pra todo mal ir embora da casa, todo mal vai embora, em nome de Jesus e Nossa Senhora concedeu, amém E aí, como é que tá aí, como é que tá aí? Fala como é que tá aí? É, 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 é. É a folha de vida, é uma folha da casa, olha, tudo não está, éonei fio, tem como é que tá aí? E aí, como é que tá isso? Como é que tá isso? Quanto é que tá a fitinha? Três é um real Fez? Quanto é que tá a fitinha? Não, é porque eu tô filmando pra você, rapaz. É um fringaceiro, rapaz. Tu fala do diabo, tu fala dessa coisa. Eu estou num restaurante Que estava ali Eu filmei da oficina pra cá Foi legal Estamos aqui Debaixo da rua Ou seja, em cima, embaixo do restaurante Na rua André Canal TV do povo Olha aí Olha aí Pujão de gás fechou ali Uma coquinha gelada Olha o mercado aberto aqui Olha aí Dá uma descida aqui Olha ele aqui Anuncio o banco do meu canal Estou aqui no Rua da Constituição Vendendo a mercadoria Esporta Santa Brasil Pergúmão Esportes Nautas e Santa Vem que bora gastar aqui no Morro da Constituição O décimo terceiro Vem, beijo em coração Amém Estou aqui no Morro Que é a TV Segundo Amém Vai Show de bola pra vocês todos Livramento Rosaleiro Valeu Aí tá certo Nossa amiga Bahia É lá de Sapucaia Nossa amiga Bahia de Sapucaia Ele falou aqui Ele vem com seus portugues Dia de Sapucaia É Olha o meu português Tá vendo O meu canal André Canal TV do povo É mulher no assunto É a data das ruas Como ela é Três Máscara Três Máscara Três Tá 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 animada Tá Muito legal aqui O Morro da Constituição Na Copa pode vir Viu Chefe Na Copa Vem até o chapéu Aí né Até o chapéu Carro 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 Ela falou É Isso é o meu canal Fala o que moço Fala o seu Morro da Constituição Morro da Constituição Tá ótimo Graças a Deus Pode vir Pode vir Tá bem Tá gostando O que mais interessa aqui pra você Oxe o Morro da Constituição É a mulher da Constituição Não Isso aqui é YouTube Vem cá Isso aqui é YouTube Tô gravando aqui Tô gravando isso aqui Tô gravando isso aqui Tô gravando Tô gravando Tô gravando Chama ela aí Chama ela aí Chama ela aí É muito bom Tá vendo aí Diga a verdade Diga Diga Ei Ei E aí E aí E aí Olha o bombeiro Aqui Olha o bombeiro Olha o bombeiro Passar Olha o bombeiro O bombeiro O bombeiro chegou porque Alguém precisou A toa não Alguém precisou O bombeiro chegou Eu vou descer aqui Vou com a galera aqui Descer aqui O negócio tá bom aqui Eu vou descer aqui Só de ideia eu desci aqui Onde eu descer aqui Hoje de novo Eu tô subindo Descendo aliás Olha aí Pra vento hein Olha aí André canal TV do povo Isso aqui hein Ei Ei amiga Você vendo isso aqui Você vendo Vai A não ser aqui No meu canal Não é meu não Não é meu não É do homem Quer falar não Não Ah tá bom Você vê que é só o rapaz Vai vai Fique à vontade Vai Três por um Aí daqui a pouco Vai se ver aí É o que Vai se ver daqui É povo André canal TV do povo Meu canal Adicione no meu canal É ciência do banco Ei É ciência do banco Aqui É ciência do banco É ciência do banco Sim Conta aí Tá quanto Cada objeto desse Cento Oitenta Pronto Meu canal É um grande canal Tá vendo o povo Grava aí Adicione no meu canal No Youtube Olha lá Olha as promessas Você não para aqui As promessas A gente vai conferir Essa promessa Aqui Essa promessa Que eu tô ouvindo Na cobertura É a promessa As duas irmãs Aqui Ó A duas irmãs É a promessa Aqui Tô filmando A promessa Vocês já vêm todo ano Vêm todo ano Pra cá Deus abençoe vocês aí Mais um ano Graças E força A vocês aí Vai gazipa Não cair É a duas irmãs Tá vendo aí Tá vendo aí A gente pega testemunho Aqui né Pega tanta coisa Aqui ó E vem aqui Agora tem que pegar Lá vai dor Lá vai dor Lá vai dor Série A Série A subiu O que é que vem Diz aí O que é que vem Diz aí André Vira vontade aí Meu canal Ele já me conhece Já ele E é um pouquinho E tudo Pessoal Hoje a gente tá aqui Do morro Mas o movimento tá fraco Vou fazer o que Tem que trabalhar Que é 5 milímetros De comer né Prima aqui ó Prima aqui O trabalhador O movimento desse Tá tão fraco O homem tá Ó Olha 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 como o homem tá Movimento fraco Tá se jogado Eles já amanheceram o dia Eles já amanheceram o dia É isso Prima Olha o homem aqui ó Já amanheceram o dia Olha o birrupo aqui ó Olha o birrupo aqui ó Fala Você quer trocar o que Do morro da concessão O movimento Como comete Tudo Fala Fica à vontade Fala Meu canal André Canal TV do povo No YouTube Meu patrão O movimento Tá como aqui Hoje o movimento Aqui Hoje o morro da concessão Comete A gente tá Exatamente Às 5 Às 4 da tarde Entre Às 4 da tarde O pessoal Tá conseguindo chegar Agora pra concessão Que é bem prometida Hoje Hoje Meio milhão de pessoas Hoje Todas as ruas Todas as ladeiras Estão lotadas E hoje Eu digo a vocês E hoje vai ser Uma das maiores festas De todos os tempos Do morro De Nossa Senhora Concessão Apesar Que a missa Está sendo Rola da igreja Mas Tá chegando Muita gente Começou agora A brincadeira De Nossa Senhora Concessão A brincadeira Acordida é o seguinte A devoção Que todos gostam De Nossa Senhora Um abraço A todos De volta Da Nossa Senhora Da concessão Um abraço Pra galera do YouTube Pra quem está aqui De ouvir Valeu 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 Olha Vai pra assistir No canal O Angléia Que é mal Que é do povo Vai sair hoje Salve O Angléia O Angléia Que é mal Que é do povo No YouTube A vendimento é aqui Coisa boa Coisa boa André Canal TV do povo No YouTube Olha aí Cresceu um pouquinho Aqui Olha aí Estava comendo Porque Está fome Está fome Está fome Está fome De pintura Claro Lembra Olha lá De cima Olha lá Olha lá Vendendo No canal Você vai sair Você vendo o que? Você vendo o que? Você vendo o que? Água Água Dois reais Aqui As toalhinhas Aqui As toalhinhas Da Passo Santos Olha É quanto É isso aqui? É quanto Cinco reais Cinco reais A toalhinha Aqui Olha lá As toalhinhas Que ele vendo aqui Está legal Tinha filhinha E aqui Tem um só Um só Que é a ladeira Eu desci ontem aqui Mas não estava São assim não Mas hoje Está alterado Arrancador Que não tratou De espera Arranca o topo Numa serra Essa pomada Estadão É pro agônio De dentro O agônio O agônio O agônio O agônio O agônio Lá em cima Avião Avião Lá em cima Está vendo? Lá em canal TV do povo Nas ladeiras Do morro Da Conceição Em Casa Amarela Vou lá No bar de tonho De novo Uma garota O agônio 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 Gure ela Essa escadinha Aqui é boa Tem muita gente Segure ela Vou dar uma pausa Aqui, irmão Que eu vou ficar aqui Está vendo? Olha aí Olha aí Eu vou sair Daqui a pouco Aonde? Do meu canal Youtube Olha aí Aonde? André canal Vai sair TV do povo Olha aí A minha cobertura Aqui Vou dar uma paradinha Aqui Porque eu vou entrar Aqui nesse bar Olha aí Eu vou lá Tchau